Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após a roda de uma carreta soltar e atingir uma Kombi. Isso ocorreu na manhã desta segunda-feira na rodovia MGC 444 no município de Cássia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a Kombi seguia de Cássia para Franca, no interior de São Paulo. Além do motorista, outras sete pessoas, trabalhadores rurais, estavam na Kombi. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital de Cássia. Um dos passageiros não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda de acordo com a polícia, o motorista da carreta esteve no local do acidente tempos depois. Ele disse que seguia de Franca com o destino a Arcos, que trafegava com o eixo suspenso porque não tinha carga e não percebeu que a roda havia soltado.